Oi amores, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje é um tipo de vídeo, gente, que eu tô assim Assistindo direto Que é imitando fotos Tumblr Na verdade é assim, imitando, mas imitando Bem de longe, porque eu não sou nada Tumblr Mas isso equivale à intenção Eu não me agravo pra vocês, eu espero também que vocês gostem E já pra começar Vamos, ó, dar um like pra me ajudar na divulgação E eu queria muito agradecer os 70k Aqui do canal, gente Eu tô muito feliz, obrigada Então se tu quer saber como é que ficaram as minhas fotinhas É só tu continuar assistindo o vídeo Bom, gente, eu tô muito animada Pra fazer esse vídeo e vamos à primeira foto A primeira foto eu vou deixar aqui E ela tá com o cabelo meio que pra trás Preso, então eu vou prender aqui Novamente, porque eu prendi aqui minha cara, né Gente, vocês vão ouvir Vozes, porque tá todo mundo aqui em casa Tá, mas eu queria muito gravar esse vídeo Então não liguem Então eu vou prender aqui Meu cabelo pra trás O problema é minha querida franja, né Porque A minha franja tá muito curta Então ela não vai ficar pra trás A orelha dela tá aparecendo Então vamos colocar a orelha pra Vista Essa orelha aqui Não aparece E o boné, gente Eu não tinha nenhum suéter Nenhum casaco vermelho Então eu peguei esse listrado E o boné não tem o preto Então vai ser azul, gente É, tudo colorido mesmo Então vai ser assim mesmo Bom, gente Eu não tenho um celular Meu celular Eu não tenho Ele ficou ruim E eu tô querendo comprar outro Então eu ainda tô esperando Mesmo Que a pobreza que reina Então eu vou fazer todos os processos Com a minha câmera Tá bom? Vou tirar as fotos Vou tentar fazer selfie com a câmera Vamos ver se vai funcionar, tá? Então vamos lá, gente A pose dela É assim Então vamos tentar imitar Próxima inspiração Amor, gente Ela tá com bastante iluminador Então eu vou pegar aqui Esse iluminador E é bastante douradinho Então eu vou passar Um pouquinho aqui, né? Eu fico meio parecida E isso não tem a mesma beleza Mas a gente Tenta, tenta ficar parecido Porque, né? Custa nada Faz aquela cara assim, né, gente? Bem plena Só que não Mas ela tem bastante volume Não, não tem Olha, gente É outra pessoa Outro hair Ó Eu tô fazendo isso Bagunção De um volume Bom, gente Próxima Já troquei de batom Novamente Coloquei um cor de boca Essa foto Que eu vou fazer agora Ela tá de banho É branco Mas como eu não tenho, gente Vai banho É que eu tenho mesmo, né? O que vale a intenção E ela tá com uma corrente De Douradinha, né? Eu coloquei um cordão Dourado É isso aí, gente Vou colocar aí meu boné E vamos lá, né? E foi isso, amores Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se tiver bastante gostei Eu trago uma parte 2, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau